Alunos de fisioterapia do sexto semestre tiveram aulas práticas com bebês na clínica de fisioterapia. A proposta surgiu na aula de Neurologia, ministrada pela professora Mônica Andrade. A finalidade é observar o desenvolvimento do recém-nascido até crianças de um ano. A gente convidou esses bebês para virem para essa aula prática, essa aula expositiva para os alunos, porque é muito importante que os alunos conheçam como que é o desenvolvimento motor normal do bebê, para que depois, futuramente, quando eles tiverem alguma criança para que eles tenham que fazer o tratamento, eles já saibam como que isso acontece normalmente. Então essas crianças vieram convidadas para mostrar, para deixar nossas aulas mais ricas de como que o desenvolvimento motor humano acontece. A professora Mônica Andrade destaca como são feitas as avaliações. A gente fez avaliação em cima dos reflexos primitivos. Quais os reflexos que a criança, nessa fase, nessa idade, tem que apresentar ou não. Então ela deu positivo para os reflexos, por exemplo, de preensão palmar, sucção, preensão plantar. São reflexos, assim, comuns dessa faixa etária. Então a gente avalia se isso está presente pela idade dela. E alguns outros tipos de reflexos, por exemplo, não devem mais aparecer, ou, assim, vão aparecer só quando ela for um pouquinho mais velha. Então a avaliação é assim, dentro da idade, o que deve estar presente e o que não pode estar presente. Os alunos de fisioterapia ressaltam a importância de colocar em prática aquilo que foi ensinado em sala de aula. Enquanto você está dentro da sala de aula, você não tem uma noção completa do que pode acontecer. Vivenciando na prática fica tudo mais fácil, porque você tem a clareza de como as coisas acontecem, você vê as colaborações dos bebês e também fica tudo mais fácil, porque é nítido, né? Porque tudo que é teórico, fica uma dúvida na questão, na cabeça do aluno. Agora, quando é prático, ele já toma noção melhor do que está acontecendo. Ah, é muito importante para o nosso conhecimento também, né? Porque quando a gente for fazer isso, a gente já tem essa vivência, já conheceu, já sabe como que vai ser a reação deles, então é bem interessante. Eu acho que é super importante eu estar trazendo ela para eles estarem aprendendo, para ver no recém-nascido realmente como que é na prática do que na teoria, né? Então, acho que na prática é mais eficaz para eles estarem aprendendo tudo o que a professora está explicando para eles.